Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Sei que você vai querer ser uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vagueia Colora minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Winx Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, novidade qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós Voando Winx, fantásticas Winx, elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Winx O clube das Winx